É muito emocionante a gente fazer parte de um time deficiente visual. A gratificação de estar jogando com eles é muito chocante, porque a gente acaba se sentindo o que eles sentem no dia a dia. O maior objetivo é a gente viver a inclusão social, trazer o deficiente ao nosso dia a dia e nós também participar do dia a dia dele. A nossa cidade precisa melhorar bastante. A gente tem várias deficiências que acabam dificultando eles no dia a dia. Até o esporte, se todos pensassem em incluir eles no nosso esporte, no nosso dia a dia, tem muita coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade. A gente precisa fazer isso. A gente olhar eles com um olhar diferente, olhar de alegria, de amor, porque eles são igual nós. Na verdade, os deficientes somos nós que não vê a dificuldade deles. Não tem como mensurar, né? É uma experiência única, é uma dificuldade imensa, né? Às vezes, para a gente que tem a visão perfeita, não dá tanto valor. E agora, com esse sentido a menos, a gente vê a dificuldade que eles passam e temos que dar muito valor e aplaudi-los de pé, porque eles são verdadeiros guerreiros. Muita coisa que precisa ser melhorada ainda, né? Parte de acessibilidade, né? Que é para guiá-los nas calçadas. As calçadas são muito irregulares, né? Que dificultam muito o transporte deles, o ir e vir. E acho que precisamos melhorar muito nessa parte. Parte de sinalização também. Não sei se tem semáforos inteligentes que possam orientá-los, mas estamos muito aquém do que eles merecem. Eu faz 24 anos que eu perdi a visão e não paramos por isso. E que a nossa vida, ela tem que continuar, né, meu? E temos aqui o Francisco Chicão, que está junto com nós também. Já foi jogador de futebol, sabe? E estamos aqui fazendo essa demonstração aqui para ver se Bragança acorda aí um pouquinho para o lado social, que está bem precário para nós andar na rua. Bragança está precisando bastante de melhoria, sabe? Para mim é uma satisfação imensa, porque é uma maneira da gente ver como eles veem a situação deles. A dificuldade que eles têm da gente jogando aqui é a dificuldade deles no dia a dia. Cara, isso, para mim, eu estou vivendo essa experiência pela segunda vez e parece que eu não vivi a outra. Não tenho uma calçada que seja adequada para eles. Vários locais aqui em Bragança que eu frequento não vejo rampa de acesso que eles possam tanto para cadeirante quanto para o deficiente visual. E eu vejo que precisa melhorar muito. O Davi, ele é um goleiraço, viu? Ele está de parabéns. Muito bem, a próxima vez eu tenho que pôr ele novamente para jogar contra nós. Ele levou um frangaço. Então, mas beleza, o Davi é joia. O Davi é dos nossos. Para nós está sendo um privilégio de fazer essa inclusão e para que as pessoas normais também sintam qual é a dificuldade de um deficiente visual. Nós, como a Associação São Lucas, nós estamos trabalhando e trazendo todo, como a gente já faz um trabalho voluntário e atende eles gratuitamente, nós estamos acolhendo todos aqueles que estão deficientes ou ficaram deficientes de refimente e estamos fazendo esse trabalho lá com eles. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto